Luciano Burtz que é terceiro, aí o líder que é o Ingo Hoffman. Nós temos agora um acidente que provoca a bandeira vermelha. Bandeira vermelha, agora a gente pode ter então o encerramento da prova com o Ingo Hoffman na frente. Walter Sares, veja o que acontece com o Walter, onde vai o Walter? Impressionante a imagem, um acidente fortíssimo do Walter. Um acidente que nos preocupa, que nos impressiona. No momento em que faltam dois minutos no relógio para o encerramento, mas a bandeira vermelha neste momento está em toda a pista. Bandeira vermelha, a gente fica na confirmação do diretor de prova para o encerramento da prova com a bandeira vermelha. Com isso, o encerramento da prova, Ingo Hoffman vence em Buenos Aires. Mais uma vez o replay, o Walter Sares. A decolagem, o carro se desintegra completamente. E estamos todos aqui, doutor Dino Altman, médico responsável pela Estocar, com o auxílio do médico responsável pela TC2000. O argentino. E os carros agora estão sendo recolhidos, evidentemente. A prova está encerrada com a bandeira vermelha, com a vitória de Ingo Hoffman. A imagem do local do acidente. Ele está sendo atendido, o piloto Walter Sares, nesse momento. Nós não temos imagem exatamente do local do atendimento, mas as informações que nos chegam por rádio, é que o atendimento médico já chegou e que ele tem movimentos, o Walter Sares no carro. Evidentemente que estamos aqui na expectativa de outras informações via rádio, para que possamos passar para você e para todos aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão, aqui diretamente de Buenos Aires. Há uma apreensão evidente, entre os pilotos, entre os companheiros todos, entre todos nós. Aí nós temos a imagem, a câmera da Globo está mostrando para você, a câmera exclusiva da TV Globo, mostrando que o Walter está ali ainda, no banco, no cockpit do carro. Essa é uma câmera que tem um funcionamento sem fio, então a gente tem esse tipo de variação mesmo, porque ela está num raio de ação distante da posição normal. E agora nós estamos mostrando mais uma vez o momento do toque. E o Walter Sares decola, me pareceu o Guto Negrão atrás do Walter, e a forma como o carro se desmancha, literalmente. É, o grave ali são obstáculos na grama, né?